Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Confira a agenda deste nosso semana em TAPES. Nesta sexta-feira à noite é na Planet Dance, com os melhores sucessos do sertanejo Electronic Funk. Damas liberadas até a uma hora e os homens apenas 10 reais. Mas em Pub vai ter um grande show com Michael Filho, para você curtir com a família e amigos, não perca! No sábado, no Parador, venha curtir a balada Sertaneja com Anderson Matheus. Ingressos antecipados apenas 10 reais. Não perca! É neste sábado, às 23 horas, no Parador Pub. E no sindicato, o baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Primeira Geração. Casal até a meia-noite não paga ingresso. Se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. O anúncio é gratuito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho